Dizem que no céu há uma estrela que brilha tanto luz para o teu coração Dizem que por onde ela passa, acende-me e disfarça toda a fluidez Com esta luz seguindo um caminho, batalhando lado a lado Nesta terra de amor, estamos juntos Se igual o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Se igual o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Vamos juntos Basta, basta, basta Basta, 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 basta Olho no horizonte, não te encontro Passo horas no vazio, sem te poder olhar Olho-te quando chegar a hora Vem-te peça e não demores Vou-me-te para te amar Quero o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Quero te abraçar, és meu destino, jamais irei para mim Este dia de chegar e vir Vou-me-te para mim Vou-me-te para mim Se igual o tráfego, este destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Se igual o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Se igual o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Se igual o tráfego, és meu destino, jamais irei para mim Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar Se igual o tráfego, onde eu me guia, até te encontrar